Boas motos, como é que é tudo? Fechou o que é o motos? No vídeo eu estarás aqui mais um react A react de hoje vai ser ao Balneário Camboriú Um vídeo já pedido por muito de vós Tanto no Instagram como nos comentários de alguns vídeos Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição Caso vocês queiram ver o vídeo de novo É do canal Brains Drones Portanto, se vocês quiserem voltar a ver o vídeo E dar aquele apoio, passem-me pela descrição Já sabem, sigam-me também no Instagram Que está a aparecer agora aqui na tela Mandei mensagem por lá Eu tento responder a toda a gente Demoro mais Porque é muita mensagem que eu recebo todos os dias E agora com alunos online Com edição, com gravação É muito trabalho que eu tenho E trabalhos da escola e tudo É muito trabalho que eu tenho durante o dia Mas eu tento sempre tirar algum tempo de dia Para conseguir-vos responder Portanto, se tu que já mandaste a mensagem Por exemplo, há muito tempo e eu não te respondi Eu irei-te responder em breve Como eu disse, são muitas mensagens Eu não consigo responder a toda a gente ao mesmo tempo Mas este malta também está na descrição O meu Discord Que é um server que eu criei há algum tempo Em que podes entrar E podes falar por lá Um bocadinho Eu e tu e mais gente Quem quiser entrar pode falar Criamos lá um convívio Outra coisa é que Se não é subscrito do canal Não sei o que é que estás à espera Mais de 90% das pessoas Que são subscritas no meu canal Que assistem os meus vídeos Não são subscritas no meu canal Portanto, se tu estás a ver este vídeo Pela primeira vez Ou se Se já viste outros vídeos meus Só que ainda não é subscrito Subscrever o canal Isso vai me ajudar imenso Chegamos esta madrugada Aos 7 mil subscritores Vamos tentar chegar aí Aos 10 mil subscritores É a meta deste ano Tenciono conseguir mais que 10 mil Mas os 10 mil para este ano Tem que ser garantidos Eu estou a trabalhar para isso Estou a ter muito trabalho para isso Mas é isso malta Então vamos ver até como é que está o vídeo Olá Sejam todos bem-vindos ao canal Brões e Drones Hoje você conhecerá Uma das principais cidades turísticas do Brasil Nosso passeio é por Balneário Camboriú No litoral do estado De Santa Maria Na região sul do país Brões e Drones Apresenta A 80 quilômetros da capital do estado Florianópolis Que em breve irá aparecer aqui no canal É muito popular entre os sul-americanos E a principal avenida beira-mar É a Avenida Atlântica A qual vocês estão vendo nesse momento Seu famoso teleférico Liga a praia central da cidade A Praia de Laranjeiras Sua população estimada Em 2018 Era de 138 mil Bem fixa Andai a vó da topa Porém no Réveillon Pode chegar a mais de um milhão A cidade inclusive É conhecida pelo apelido De Dubai Brasileira Devido ao alto número de arranha-céus E de turistas É mesmo É enorme Os prédios que existem lá Balneário Camboriú Também se destaca Como município Com maior densidade demográfica De Santa Catarina Com aproximadamente 2.350 habitantes Por quilômetro quadrado Se comparado com a capital São quase quatro vezes A densidade de Florianópolis Que conta com aproximadamente 620 habitantes Por quilômetro quadrado Lembre-se de deixar o like se estiver gostando do vídeo Sua opinião abaixo nos comentários Sobre essa linda cidade Ou qualquer outro comentário Terei o maior prazer em respondê-los E é claro É novo por aqui Já se inscreva no canal Ativando o sininho Assim você será lembrado pelo Youtube Dos novos vídeos semanais Balneário Camboriú Como vocês podem observar Nessas imagens da Avenida Brasil Também possui uma das maiores densidades De prédios do Brasil Não à toa Uma das principais atividades econômicas Do município São a construção civil E o turismo Balneário Camboriú Possui um índice de desenvolvimento Municipal O IDHM Classificado entre os mais altos do país O índice avalia critérios como Educação, demografia, saúde Renda, trabalho, habitação E vulnerabilidade social Isto aqui Tem ali o desenho da bússola O silo da bússola Isto aqui é um sítio para as pessoas irem Ó, bem bonito Um sítio para as pessoas irem Até apanhar um bocadinho de ar Bem fixe A origem de seu nome Vem de mapas bem antigos Nos quais assinalam o nome de Rio Camboriú Antes de haver povoamento De origem europeia na área Camboriú varia do tupi Formado pela aglutinação Das palavras camuri Que é robalo E uu Que significa rio Portanto, Camboriú Significa rio dos robalos Segundo essa versão Do padre Raulino Reis A versão mais aceitável Da origem do nome do município Roubalo, para quem não conhece É um peixe encontrado dos Estados Unidos Até o sul do Brasil Olha só o peixe de arranha-céus Estagam-se muito Estagam-se muito Estagam-se muito É obtido pela caça de animais selvagens E coleta de plantas silvestres Porém, foram derrotados Por volta dos anos 1000 Pelos índios carijós Estes, por sua vez Foram escravizados A partir do século XVI Pelos colonos vindos de São Vicente O município da micro-região de Santos Na região metropolitana da Baixada da Costa A narração é uma parceria Entre os canais Brones e Drones E o canal Mundo Curioso Visitem nosso canal Onde vocês encontram os mais curiosos temas E ao mesmo tempo Estará fortalecendo a nossa parceria Os links estão nos cards Na descrição e no final do vídeo Isto é muito top Era fixe Ir apanhar um horto ali Mesmo tipo dentro da água Basicamente Tem ali os bancos Para as pessoas se sentarem A ocupação definitiva da região Começou com a chegada do açoriano Baltazar Pinto Correio E o povoamento de origem europeia da região Teve início em 1758 Luso-assorianos E algumas famílias procedentes de Porto Belo Se estabeleceram no local Denominado Nossa Senhora do Bom Sucesso Mais tarde, chamado de Barra Barra Em 1836, chegou ao local Tomás Francisco Garcia Com sua família e alguns escravos Em 1848 Passou a ser distrito da cidade de Itajaí E mais tarde, em 1884 Foi desmembrado de Itajaí Originando a cidade de Camboriú Atraídas pela fertilidade do solo E pelo clima Vieram as famílias de origem alemã Procedentes do Vale do Itajaí Em 1930 Pela situação geográfica privilegiada Iniciou-se a fase de ocupação da área Preferida pelos banhistas E dois anos depois Foi construído o primeiro hotel Na confluência das atuais avenidas Central e Atlântica Estes arranhações muito provavelmente São hotéis e casas de pessoas mesmo ricas Porque não é uma vista destas Não deve custar pouco O distrito criado com a denominação de Praia de Camboriú Foi criado pela Lei Municipal 18 De 20 de outubro de 1954 Subordinado ao município de Camboriú Em 8 de abril de 1964 Pela Lei Estadual 960 Foi desmembrado de Camboriú Sendo elevado à categoria de município Com a denominação de Balneário de Camboriú E em 20 de novembro de 1979 Pela Lei Estadual 5630 O município passou a denominar-se Balneário Camboriú Acho que o nome encaixa com a cidade Gostou de conhecer um pouco mais Da história de Balneário Camboriú? Deixe abaixo sua opinião E sugestão de futuros vídeos Se inscreva no canal Ativando o sininho Assim você será lembrado pelo Youtube Dos novos vídeos E claro, deixe o seu gostei no vídeo É muito importante para nós Agora, à esquerda do vídeo Deixo duas sugestões de vídeos Que... Bem, malte O vídeo terminou O que eu tenho a dizer sobre este vídeo E sobre a cidade Este vídeo está muito bem constituído Tem uma boa narração Explica muito bem A história, entre aspas Da cidade E mostra-nos Que é uma cidade Uma história Belíssima Em relação à cidade O que eu tenho a dizer sobre isto Já tinha ouvido falar Que era conhecida Como a Dubai brasileira Agora já percebi o porquê Porque tem arranhações Enormes mesmo E opa, dá pra ela Lá está Torna Torna uma cidade Mais bonita E mais rica Mas é isso, malte É essa a minha opinião sobre o vídeo É uma cidade incrível Que gostaria muito de visitar Futuramente Mas já sabem O vídeo vai ficar aí na descrição Se vocês quiserem voltar a ver o vídeo Ou se quiserem seguir o canal De quem assistiu o vídeo Portanto é isso, malte Siga, deixa o vosso like Aproveita se for inscrito e inscreve-te E só fui Obrigado